Olá pessoal, meu nome é Hélio. Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como desenvolver uma animação no Scratch. Nós vamos fazer este bonequinho, nós vamos criar um bonequinho que vai torcer pelo seu time favorito. Vai balançar aqui a bandeira do seu time favorito. Então a animação que nós vamos fazer vai ficar assim. Olha, o bonequinho sacudindo a bandeira do time preferido dele. Então eu vou mostrar pra vocês como a gente chegar neste ponto da animação. Desde o início, passo a passo. Então nós vamos aqui abrir o Scratch. Aqui esta é a tela inicial do Scratch. Aqui no Scratch nós temos aqui em cima a barra de menu. Aqui em arquivo a gente tem as opções de novo para abrir um novo projeto. Criar um novo projeto, abrir um projeto salvo, salvar um projeto. Em editar, temos compartilhar e ajuda. Aqui nesta lateral esquerda nós temos aqui as funções do Scratch. Que nós podemos utilizar para criar animações, histórias, simulações, jogos. Tudo aqui com essas ferramentas, que basta apenas o usuário vir, clicar e arrastar elas e ir encaixando. Aqui, nesta lateral direita do Scratch, nesta região aqui, nós temos o nosso cenário. Aqui é onde vai ocorrer a nossa história, a nossa animação, o que nós desenvolvemos no Scratch. Seja animação, seja jogo, vai ocorrer aqui nesta tela. Aqui embaixo nós temos a área dos personagens. Aqui vão ficar todos os objetos e personagens que vão fazer parte da nossa animação ou da nossa história. E aqui no meio, nós temos essa região que é onde vai ficar a nossa programação. Onde nós vamos criar aqui os nossos códigos, encaixando essas peças. Nós vamos fazer uma programação e essa programação vai rodar em cima dos personagens aqui na região do cenário. Então, vamos lá. Para começar a fazer o nosso bonequinho que vai torcer pelo seu time sacudindo a bandeira, nós vamos ter que criá-lo no Scratch. Para isso, toda vez que nós abrimos o Scratch, o Scratch já vem com o personagem do gato. Nós não vamos utilizar ele, então vamos clicar com o botão direito. Opção apagar. Pronto, estamos sem personagens. Aqui nós temos este botãozinho, pintar novo objeto. E escolha o Scratch do arquivo, ou seja, nós iríamos abrir um personagem do arquivo. Neste caso, nós vamos pintar o novo objeto. Nós vamos criar o nosso personagem. Então, este aqui é o editor de pintura do Scratch. Aqui nós temos as ferramentas, semelhante a do Punch, do Windows. Ferramenta lápis, ferramenta texto, borracha, balde de tinta, linha, aqui as cores. Então aqui, vamos desenhar o nosso personagem. Vou pegar a bola vazada, fazer a cabeça do nosso personagem. Com a linha, eu posso fazer o corpo. O braço do nosso personagem. E agora eu vou fazer uma bandeira na mão dele. Vou continuar com a ferramenta linha, só que eu vou mudar de cor. Vou colocar a cor vermelha. Então eu vou desenhar aqui, como se fosse a arte da bandeira. Saindo da mão dele aqui. E... Aqui eu desenho a bandeira. Posso pegar a ferramenta balde de tinta e pintar aqui dentro, para ela ficar toda vermelha. Pegar a ferramenta lápis. Na cor preta. Fazer o rosto do nosso personagem. Sorrindo. Ok. Feito o nosso personagem. Vamos clicar em ok. E aqui está ele. Nós podemos ver. Então agora, já que nós já temos o nosso personagem. Nós vamos aqui. Nesta aba trajes. E nós podemos perceber que este personagem tem apenas um traje. Que é esse que nós acabamos de criar. Mas nós vamos criar mais um traje para ele. Para que ele possa estar trocando de traje. E mostrar aquele efeito de movimento que o bonequinho está fazendo. Em vez de nós pintarmos um objeto novo. Aqui nós poderíamos pintar um novo. Nós vamos clicar aqui neste botão. Copiar. Ele vai fazer uma cópia deste traje. Que já existe. Olha. Uma cópia idêntica. A anterior. Só que. Agora nós vamos clicar aqui em editar. Desta segunda. Desta cópia. Da que nós fizemos. Vamos clicar em editar. Aqui está. Então o que nós podemos fazer. Nós queremos apenas mudar a posição da bandeira. Então nós vamos pegar a ferramenta borracha. Podemos apagar a bandeira. Um pedaço do braço do nosso boneco. Vamos pegar aqui novamente a ferramenta linha. E vamos desenhar agora um pedacinho do braço do nosso boneco. Para cima. E desenhar a nossa bandeira novamente. Em outra posição. Agora vai ficar aqui nessa direção. Pintei. Pronto. Já apagamos a bandeira na posição anterior. E desenhamos ela em outra posição. Podemos dar ok. E agora nós percebemos. Que nós temos dois trajes. Em um traje o boneco. Está com a bandeira. Em uma posição. Apontada para baixo. E no segundo traje. Ele está com a bandeira apontada para cima. Então agora nós podemos. Voltar. Aqui para a aba comandos. E. Desenvolver a nossa programação agora. Para fazer esse bonequinho animar. Então nós vamos aqui na aba. Na aba controle. Pegar esta peça. Quando clicado. Nós vamos utilizar esta peça. Quando clicado. Para iniciar. Todos os nossos programas. Que é quando nós clicarmos. Nesta bandeirinha verde. Aqui no canto. Mas quando. Clicarmos nela. Ela vai iniciar os comandos. Então tudo que estiver encaixado. Nesta peça. Vai ser iniciado. Vai executar. Então. Aqui nós vamos colocar. Encaixado nela. Esta peça. Sempre. Nós vamos aqui nesta aba. Aparência. Pegamos esta peça aqui. Chamada. Mude para o traje. Vamos colocá-lo aqui dentro da. Peça sempre. Então. Quando o programa for iniciado. Quando a bandeira verde for clicada. Ele vai mudar o traje do nosso boneco. Para o traje 1. Quero que ele mude para o traje 1. Então eu seleciono o traje 1. Agora. E logo em seguida. Ele mude. Para o traje 2. Então. Quando iniciar o programa. Ele muda para o traje 1. Depois ele muda para o traje 2. Só que. Nós vamos adicionar. Um tempinho. Entre uma troca e outra. Para que isso não ocorra muito rápido. Então nós vamos aqui ainda na aba controle. Tem esta opção aqui. Esta pecinha chamada. Espere 1 segundo. Nós podemos encaixá-la aqui no meio. E ao final. Também. Depois de cada peça. Mude o traje. Nós podemos encaixar uma peça a tempo. Então ele muda para o traje 1. Aguarda 1 segundo. Muda para o traje 2. Aguarda mais 1 segundo. E retorna a fazer. Desde o início. Estes comandos. Para isso que serve esta peça. Chamada sempre. Toda vez que chegar ao final. Das instruções. Ele vai voltar. E vai ficar sempre. Executando novamente. O que estiver dentro dela. Então nós podemos vir. Aqui na. Bandeira verde. Verificar como vai ficar. A nossa animação. Já esta pronta. Vou clicar. Pronto. Podemos perceber. Que o programa iniciou. Ele muda para o traje 1. Que é a bandeira apontada para baixo. Espera 1 segundo. Muda para o traje 2. Espera 1 segundo. E retorna a mudar para o traje 1. E fica neste ciclo. A cada 1 segundo. Ele balança a bandeira. Nós podemos fazer. Este personagem. Balançar esta bandeira mais rápido. Nós podemos então. Clicar aqui. Parar tudo. Na bolinha vermelha. E em vez dele aguardar 1 segundo. Nós podemos dizer. Para ele aguardar. 0.3 segundos. Aqui também. 0.3. Ok. Então quando nós iniciarmos os comandos. A gente pode perceber. Que agora ele está sacudindo a bandeira mais rápido. Ok pessoal. Então esta é a animação que nós iríamos fazer nesta aula. Aproveitem para conhecer um pouco mais das funções do Scratch. E divirtam-se. Obrigado. Até logo. E aí E aí